O idoso teria cometido o crime depois de uma decisão judicial, em que ele disputava o imóvel com a ex-mulher que morava no local. Do lado de fora, as marcas de fogo mostram a gravidade do incêndio. Por dentro, as imagens de um cinegrafista amador revelam um apartamento todo destruído. De acordo com familiares, ele teria ligado para um dos filhos, avisado que estava dentro do apartamento, que colocaria fogo e se mataria depois. Ele teria se jogado da sacada. O corpo de bombeiros teve dificuldades para controlar o incêndio. Nós tivemos uma dificuldade porque a princípio passava-se a informação para nós, que a pessoa lá estava armada, emocionalmente abalado, então a gente não quis colocar em risco a guarnição. À tarde, os bombeiros retornaram ao prédio para iniciar uma perícia detalhada. A suspeita é que o homem teria utilizado gasolina para propagar o fogo. E a gente faz o levantamento que interessa ao corpo de bombeiros, que é a evolução do incêndio, a forma como a Guardação vai combater o incêndio, se foi eficiente ou não.